Boa noite, pessoal. E aí, tudo bem? Hoje vamos fazer a entrevista aqui com o Fernando Quezada, grande empresário aí da School of Rock, grande baixista também, já tocou no Xamã, toca na banda N. E quem está aqui comigo hoje para fazer as perguntas é o Leandro e a Polly. A gente vai começar a nossa primeira pergunta com a Polly. Vamos lá, Polly. A School of Rock é a maior rede de franquia da Escola de Música do mundo. Presente hoje em 14 países, com mais de 40 mil alunos. E aqui no Brasil, você representa a franquia como diretor-geral e sócio. De que forma que começou essa jornada? Bom, primeiro, é um prazer estar aqui hoje. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. A minha história com a School of Rock, por exemplo, eu estou aqui na sala, no escritório da School of Rock aqui no Brasil. A minha história começou de uma maneira super legal, que é uma maneira bem verdadeira. Eu estava nos Estados Unidos, estava fazendo um show lá nos Estados Unidos, e aí a banda que estava tocando antes da minha apresentação, estava tocando Iron Maiden, e aí eu encontrei uma voz, assim que eu identifiquei se era uma voz feminina, se era uma voz masculina, mas estava muito legal. E eu fui lá assistir a banda que estava tocando, saí do Camarim e fui lá assistir. E quando eu cheguei lá, era uma banda de criança tocando Iron Maiden. E aí eu vi aquilo, sabe, num palco grande, uma banda da criançada ali, devia ter 10, até 13, 14 anos, mandando super bem, tocando, e cantando Iron Maiden daquele jeito. Aquilo, para mim, mexeu muito comigo, porque aquilo eu me vi na minha época de escola, fazendo isso, no pátio do colégio ali. E eu falei, nossa, essas crianças estão tendo a oportunidade de fazer isso num palco, de fazer isso num show de verdade. E quando eu voltei aqui para o Brasil, eu falei, pô, deixa eu ver se existe já aqui, como está. E aí acabei descobrindo que a Escola Frock já estava no Brasil, já estava começando as operações, e tudo mais. E aí conversa vai, conversa vem, por aí. Na época eu estava numa escola que eu fiquei por 10 anos ali, que é a EMT, Escola de Música e Tecnologia. E a EMT acabou fazendo uma fusão junto com a Escola Frock, depois de muitas reuniões aí. E aí eu acabei entrando, também como sócio do grupo hoje, Escola Frock Brasil, e da plataforma Escola Frock Play. Então, minha jornada começou de verdade, vendo uma banda de criançada, tocando Iron Maiden, e aquilo, para mim, foi transformador. Eu falei, ó, é isso que eu quero fazer. É ali que eu quero estar. Eu quero pegar a garotada ali, os jovens e tudo mais, no Brasil, e fazer a mesma coisa, colocar no palco, colocar num show, fazer, meu, todo mundo banguear ali. Então, é isso que eu queria fazer, e foi assim que começou, né, essa minha história aqui dentro. Hoje, felizmente, né, somos aí, já aqui no Brasil, né, 50 escolas aqui no Brasil, somos em mais de 60 mil alunos na rede, né, já, já, já ultrapassou agora nas coisas de ano a marca dos 40, 50, somos em 60, né, estamos em 15 países aí também, agora já, país novo, né, agora que a gente entrou também. Então, é isso aí, e só aqui no Brasil, um dado muito legal, só aqui no Brasil, a gente dá mil aulas por dia, né, aqui no Brasil. Então, são mil aulas todos os dias. Isso é muita coisa, isso é muito legal, você pensar que mil pessoas passam por essa experiência todos os dias, né, que é uma experiência que não é uma aula de música, é uma experiência que visa você desenvolver habilidades, competências, melhorar a qualidade de vida, saúde mental, então é muito legal saber que as pessoas estão tendo essas vidas transformadas aí todos os dias através da música nesse projeto. E aí, Fernando, tudo bom? Cara, a minha curiosidade é em saber do método de ensino da School of Rock. A escola tem uma metodologia bem particular de ensino, então eu queria saber quais são as estratégias, como é que essa metodologia foi pensada e quais são as estratégias para incentivar os alunos. Realmente, a escola, né, tem uma metodologia um pouco diferente, né, se você for ver uma escola tradicional de música, ela segue ali aquela questão, né, na pirâmide de ensino de você primeiro aprender a ler, a escrever e depois você aprender, né, a falar, né, ou seja, você aprender a teoria daquilo e tudo mais para depois vir à prática. A School pegou e inverteu isso, né, a School resolveu fazer o quê? Não, vamos ensinar a galera a fazer na prática, ali primeiro, a fazer performance de palco, a fazer postura, a desenvolver realmente o dom, desenvolver os talentos, tocar, ir para o palco, fazer show e a gente vai no meio disso entendendo se aquilo é o melhor tipo de escala que é, quais são os acordos, então, claro que a School não deixa de ensinar teoria, claro que a gente não deixa a metodologia de lado, de entender como são as formações musicais e tudo mais, mas a gente faz isso de uma maneira um pouco diferente, faz isso de uma maneira onde primeiro a gente vai lá fazer a performance, tocar e nisso a gente vai entendendo, né, a gente sempre fala que inverteu. Isso é muito legal porque hoje numa geração atual que todo mundo quer tudo muito rápido, muito instantânea, muita geração de conteúdo, isso é bacana porque a gente percebe que os alunos, independente da idade, já conseguem entrar na escola e em pouco tempo já geram, né, os próprios conteúdos, já conseguem partir para show, já conseguem realmente vivenciar esse mundo experiencial da música e eles estão aprendendo teoria ao longo do tempo que faz que as pessoas se interessem mais por tocar. E é muito legal que a gente percebe que isso faz com que o mercado do rock como um todo, né, cresça também porque ao invés de eles aprenderem aquele livro de teoria, aquele livro, aquele método de teoria, eles aprendem entendendo o que é Lex Apple, o que é Queen, o que é Ed Purple, o que é Guns N' Roses, né, eles aprendem entendendo quais são essas bandas, além de várias bandas nacionais, claro. Então é muito legal que a metodologia é pautada em cima de conhecimento musical prático e isso eu acredito que realmente a gente consegue renovar gerações do rock aí com isso, né, fazer com que a garotada conheça muito as bandas e entendam as bandas também como seus professores. Então é porque a gente fala que aqui na Escola of Rock temos os professores, o palco também é o professor e as bandas também são professoras para as suas músicas. Falando da sua carreira musical, além da escola, em quais outros projetos você tem atuado? Bom, hoje aqui na escola, felizmente, né, eu acabo ficando aí grande parte do tempo ocupado tanto com a parte da escola, com todas as franquias, como na parte de visitação das escolas também. Eu sou uma pessoa que, desde quando eu fazia muito show, né, tudo mais, tanto na época ali que eu tinha banda, na época que eu passei orgulhosamente aí todo o Xamã, na época que eu estava na noturna, todos os anos que eu passei ou projetos aí que eu acabei passando, eu sempre gostei muito da parte de business, disso, sempre gostava de atrair do patrocínio, do apoio, da negociação, mas sempre foi um perfil meu fazer esse tipo de coisa. Então, aqui na School of Rock não é diferente, eu sou responsável pela parte toda de marketing e comunicação na empresa, para quem não sabe, apesar de eu ter a formação musical também, eu também tenho uma formação voltada para o mercado publicitário, né, então, sou formado na parte de marketing, pós-graduado no marketing digital, então, eu acabo sendo, dentro dessa experiência publicitária aí de comunicação, eu gosto muito desse business. aqui na School of Rock hoje eu atuo muito nisso, toda a parte do planejamento, desde as loucuras aí de Google Ads, até a parte de posts, rede social, as partes de campanhas mesmo, visitações, tudo isso é o que eu faço aqui na School hoje, com muito orgulho, muita felicidade, porque é muito legal conviver com tudo isso de aluno, aqui no Brasil a gente já está batendo aí oito mil alunos, então, é muito legal conviver com os alunos, com os pais, com as famílias, com os franqueados, tudo é muito bacana. mas o que eu passo além dessa parte aqui, eu nunca esqueço que eu sou músico e que eu sou professor, então, assim, são duas coisas que nunca vão sair do meu sangue, o sangue de músico ou o sangue do professor, eles nunca saem, então, eu acho que é super importante isso, são duas paixões minhas, ser professor e ser músico. Então, eu nunca deixo de tocar, atualmente, não estou em nenhum projeto exatamente fazendo turnês ou gravações, ou coisa assim, mas nunca deixo de tocar, tem um escudinho ali, toco, gravo, às vezes faço um show ou outro com o projeto acústico que eu tenho junto com o Junior Carelli, que é o tetuadista, e a gente toca, às vezes, algumas coisas, sem tanto compromisso de datas, mas a gente faz um show ou outro, umas gravações, e estou por aqui. Lógico que eu tenho o desejo, sim, de voltar a tocar com banda mesmo, pegar pelo menos um ano, dois anos e fazer de novo uma tour, sim, que falta, com certeza, mas, lógico, dentro dessa nova realidade, agora que da escola, e por que não junto com a escola? Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode sempre alinhar. Então, eu estou por aqui, sempre gravando coisas, tocando e tudo mais, mas nada específico hoje, exatamente, tirando o N, que eu faço do Junior Carelli às vezes, mas sempre aqui tocando, compondo, criando, e gosto muito de fazer isso com os próprios alunos, de sentar com os alunos e compor junto, a gente tem nossos alunos que são os All Stars, os alunos mais, os alunos escolhidos, os melhores da rede toda do mundo, a gente tem os All Stars no Brasil, então, sempre componho com eles, lanço alguma música, faço alguma coisa assim, eu, na verdade, quero poder passar um pouco dessa minha experiência, um pouco disso que eu revi, para eles, e acho que o professor, a função do professor, a profissão do professor é tão nobre, que você fica feliz com o sucesso do outro, então, eu fico muito contente com o sucesso dos meus alunos, fico muito contente com o sucesso dos alunos da School of Rock, como um todo, eu falo que são meus alunos, porque todos os alunos da School of Rock eu considero meus alunos também, então, acho que é muito feliz a gente poder ver essa experiência, poder ver eles crescendo e evoluindo, eu fico muito contente com isso, então, estou nesse projeto musical por enquanto. Fernando, como é que você faz para conciliar a sua carreira de empresário da School of Rock com a carreira de música? Essa pergunta eu gosto muito de responder, porque eu acho que é o seguinte, quando você, sem demagogia nenhuma, quando você gosta daquilo que você faz, aquilo se torna natural para você, aquilo se torna uma coisa, um automático bom, uma rotina boa, assim como o casamento, por exemplo, então, eu sou casado já há alguns anos, aí, e eu gosto dessa rotina, eu gosto disso, se torna natural você ter essa vida, assim como no trabalho, quando você gosta daquilo que você faz. Acho que o grande segredo que eu falaria não é nem questão de, são tantas horas aqui, tantas horas aqui, tantas horas aqui, é aprenda a amar o que você faz, independente da área que você está, independente se é seu casamento, se são seus amigos, se é seu trabalho, se é onde você estuda, se é o que você pratica, quando você ama aquilo que você faz, e você aprende a amar aquilo que você faz, tudo é conciliado, né, eu acho que isso é muito importante. Às vezes eu vejo umas pessoas, né, falando assim, voltando nisso, em relacionamento, seja amigo, ou um casamento, enfim, reclamando de algumas coisas, reclamando ali, não sei o que, você tem que aprender que tudo tem, a vida é uma balança, tudo tem o seu lado bom, tudo tem o seu lado ruim, né, tudo. Se eu levantar agora daqui e for até ali pegar um café, essa minha andança até lá, ela tem um lado bom, ela tem um lado ruim, ela tem risco, né, eu posso tropeçar, ou eu posso chegar sem tropeçar, né, eu posso chegar lá mais cansado, ou eu posso olhar que é só uma forma de eu levantar e não ficar totalmente sedentário, enfim, tudo, tudo na vida, tem dois lados, tudo, né, então eu acho que a gente tem que aprender a olhar o lado bom daquilo que a gente está fazendo, quanto mais a gente olhar o lado bom daquilo que a gente está fazendo, mais feliz a gente fica com aquilo e mais a gente aprende a passar pelos problemas porque a gente vê mais a solução, a gente vê mais os objetivos e conquistas do que qualquer outra coisa. Então, quando eu paro para analisar hoje como eu concilio as duas coisas, na verdade, eu falo, eu amo o que eu faço, eu amo tocar, então eu vou colocar as atividades de tocar no meio, só que eu também amo realizar, né, eu amo planejar, eu amo criar. Então, eu também vou colocar as atividades no meio dentro de um setor que eu sei que eu também tenho um sustento ali financeiro dentro desse setor, né, então, independente se você tem um sustento dentro do cenário musical do show, ou do cenário musical pedagógico, ou do cenário musical publicitário, independente de qual seja, tudo isso é possível de conciliar, desde que você goste muito daquilo que você faz e não é só fazer o que gosta, aí que é um ponto super importante que eu sempre falo também, não é fazer o que gosta, é gostar do que faz, né, aprender a gostar do que faz. Conseguiu fazer isso? Aprenda muito sobre aquilo, aprenda tudo sobre aquele business, aprenda tudo sobre aquele show, aprenda tudo sobre isso e você vai começar a entender que pontos você consegue conciliar. Então, hoje, eu consigo muito bem acordar cedo, vir aqui para o escritório, ou iniciar uma visita, ou fazer os calls, e depois entrar ali e passar três horas de Excel, algumas planilhas, bem depois, logo depois disso, né, começar a, logo depois do, dessa parte burocrática, criar alguma coisa nova, criar um projeto, ligar para uma marca, falar, então você consegue conciliar bem quando você conhece todas as suas atividades. Vai fundo que dentro do mercado artístico, conciliar é a melhor coisa, sem dúvida, para o seu crescimento profissional. Qual a diferença que você vê, qual a principal diferença ou as principais diferenças que você vê entre a School of Rock e outras escolas de música do mesmo estilo? Pô, Luiz, é muito legal poder vir aqui na sua frente, aquela pessoa que eu admiro tanto, que eu sou tão fã há muito tempo, né, já, e já falei isso para você, né, você foi a minha primeira videoaula que eu tive na vida de baixo, né, e continua sendo a referência e sempre vai ser, como músico, uma pessoa incrível e tudo mais. Então, acho que falar de diferencial para você que soube a vida inteira ser diferenciado, né, em relação a milhares e milhares e milhares e milhares de músicos que existem por aí e conseguiu deixar sua marca, né, aqui dentro dessa história e isso, outro dia eu vi lá você falando, né, são mais de 30 anos de carreira, isso é para muito poucos e precisa de muitos diferenciais, eu acho que você entende mais do que quase todo mundo o que é ser diferenciado, né, e aqui na School of Rock acho que o que a gente procura também, não só a School of Rock, mas eu como pessoa, o que a gente procura fazer é criar experiências, é fazer realmente com que a pessoa que está aqui dentro com a gente ou que passa por isso aqui com a gente tenha momentos de felicidade, né, tenha momentos de, não vou falar cura, mas momentos de boa saúde mental, tá aqui, que isso é tão, tão importante na sociedade atual, a gente é bombardeado por informação, a gente vive num cenário com tanto ódio, com tanta coisa assim, então a saúde mental acaba sendo muito importante a gente cuidar dela e a música é uma das coisas que a gente preza muito por isso, né, que você consiga nessa experiência se sentir realmente um pouco no Rockstar, essa questão de fazer um show, ter uma pessoa de reconhecimento, de reconhecendo com aplausos, né, de você poder ver sua família, seus amigos, outras pessoas ali com você, e você poder tocar com um instrumento com umas luzes legais e tudo mais, então assim, o nosso diferencial aqui dentro é realmente porque aqui você não vai aprender música, né, eu sempre falo isso, não quero que entendam pelo lado errado, mas a gente não concorre com nenhuma escola de música, nem elas concorrem com a gente, né, todo mundo está no mesmo cenário, o que a gente quer fazer não é ser melhor que uma escola de música, ser melhor que a outra escola de música, ou qualquer coisa assim, a gente quer gerar experiências diferenciadas, né, como a gente criou aqui na School of Rock uma excursão que todo mundo foi tocar no Rock em Lisboa, né, todo mundo, não, mas uma grande parte aqui de alunos foi tocar lá, tocar no Lula Palooza, viajaram para fora para fazer Sandab Fest, aqui no Brasil mesmo tocaram em Hard Rock, Café, vários bandos de vários estados juntos, né, enfim, fizeram atividade com artistas, com você mesmo já fizeram encontros de bate-papo, então é trazer essas experiências que são experiências do mundo da música para eles poderem ter, e quando eles ficarem ou saírem ou tiverem mais tempo aqui, independente disso, eles poderem falar eu fico feliz na School of Rock, eu sou feliz na School of Rock, eu me desenvolvi ali dentro, o rock foi uma ferramenta sim social, né, ao contrário do que muita gente fala que o rock é só coisa de um tipo de gente, isso é besteiro, o rock é uma coisa que é para todo mundo, o rock é uma coisa que sempre foi para todo mundo, sempre vai ser para todo mundo, por isso que passam anos, passam gerações, ele é sim uma ferramenta social de inclusão, de diversidade, né, como um todo, eu acho que é muito importante a gente entender que o rock não é um som pesado, o rock é um estilo de vida, né, independente do tipo de rock que você curte, do tipo de rock que você toca, é um estilo de vida onde você se desenvolve, onde você sim cria amizades, cria amores, cria tudo isso, porque ele é muito mais do que só um ensinamento de um tipo de música, né, então eu acho que é muito importante que a gente tenha esse nome aqui, né, o nosso nome, rock, e eu respeito isso com o maior carinho, amor e orgulho possível, né, e eu vou tentar fazer com que a gente leve essa experiência que é de felicidade, desenvolvimento e transformação de vida através da música para os nossos alunos e alunas aqui, não só para os alunos, mas para todo mundo que passa por aqui, professores, equipe, tudo mais. E aí uma outra coisa que a gente não pode deixar de comentar, né, a School of Rock foi aí patrocinadora da Festa da Firma de 2022, evento do Mariute Team, eu queria saber sobre essa parceria aí, School of Rock e Mariute Team. Foi um dos momentos aqui do meu ano com certeza mais emocionantes, né, que eu passei, né, eu acho que ter feito aquele show junto com o Xamã, né, voltar no palco junto com o Xamã, foi muito especial, muito, né, eu falo que o Xamã é, assim, uma coisa, independente, né, o Xamã nativa ou não nativa, quem for, como for, mas, assim, essa marca, ela faz parte de mim e não importa o quanto eu falo, eu fico arrepiado cada vez que eu falo sobre isso, né, e eu nunca vou cansar de agradecer toda essa formação que foi a primeira formação que criou tudo isso, que eu brinco, que o cara pio o mato ali e fez essa marca ficar tão grande, né, como ela é, e poder voltar, poder ter passado por ali, né, mesmo que eu sempre falo, não considero que o Xamã que eu passei é esse Xamã, né, acho que foi uma fase só que eu passei ali, com todo respeito, por todo mundo, e poder subir naquele palco, aquele dia, foi, assim, foi, foi realmente incrível, né, assim, eu não tenho, eu não tenho nem palavra para falar, o que eu senti aquele dia, e o que eu senti antes, durante, depois, né, assim, realmente foi emocionante, né, para mim, assim, foi, é, muito louco, assim, não tenho, não tenho nem como falar o que foi, mas poucas coisas me emocionam, tanto como aquele momento me emocionou, né, e eu vivi aquilo tão intensamente, naquele momento de subir ali, e ver no camarim aqui do lado, vocês, né, o Luiz, ali naquele camarim, ali comigo, ver o confessor, ali, ver o Alívio, ver o Fábio, ver, enfim, né, ver o Hugo, né, o Hugo, cara, sou franzasso do Hugo, de todo mundo, enfim, foi, foi demais olhar para o lado e ver tudo isso, né, independente de brigas, desentendimentos, qualquer coisa que aconteça, é, nunca ninguém tira aquele momento, né, e vários momentos que a gente passou, então, aquilo foi realmente emocionante para mim, realmente, assim, né, e não me canso de agradecer pela oportunidade de ter subido de novo, acho que para mim, desde que eu saí, né, das bandas ali, desde que eu saí do Charmant, saí da Maturna depois, e não entrei mais em palcos, assim, grandes para tocar, né, profissionalmente, sabe, parecia que faltava uma pecinha, parecia que faltava um circuitinho final ali, e aquele show para mim foi aquele circuito, né, que completou um ciclo para mim, e eu fiquei muito contente com o carinho de todo mundo que recebeu, como recebeu, e, assim, o futuro, né, disso, eu, se o Xamã falar que vai tocar na Indonésia, ou no Arpe, ou sul ou norte do Brasil, em qualquer lugar, eu vou, né, assim, eu vou em qualquer lugar, se for o Xamã, com o nome Xamã, se for o Xamã, com o nome e tal, se for os integrantes, eu vou também, eu acho que é um carinho por essa marca tão grande, né, um orgulho de ter passado por ela tão grande, e é realmente legal, foi, eu vou, inclusive, depois dessa entrevista, procurar os vídeos aqui no meu celular para assistir de novo, né, aqui, mas, enfim, então, falando um pouco disso, e depois, né, com a festa da firma também, que é isso que entrou, eu acho que a gente ficou muito contente de poder estar naquele momento, colaborar com aquele momento de alguma maneira, né, também, mas a gente não colabora com nada, quem colabora são vocês que estão assistindo aqui, que fazem parte disso, que se não fossem vocês, nem teria nada disso, nem teria escola, nem teria festa, nem teria banda, não teria nada, então, acho que é mais participar da festa de vocês, né, e é isso que a gente espera continuar fazendo enquanto a gente for convidado, vocês que fazem as festas acontecerem, vocês que fazem tudo isso acontecer. Então, para encerrar essa entrevista aqui hoje também, com muito orgulho, muito respeito e muito carinho, né, por ter participado de tudo isso, eu queria agradecer esse dia em específico que eu toquei ali com o Xamã de novo, né, que me trouxe muitas recordações, muitas coisas bonitas, né, o jeito que eu fui tratado, a gente levou alunos para ver o passagem de som, eles viram, né, tocando, e demais, foi muito legal, foi incrível, então, eu prefiro terminar essa entrevista aqui só agradecendo, nada mais do que isso, apesar de eu ter vindo aqui para falar da escola hoje, e tudo mais, acho que é agradecer vocês por continuarem me dando essa palavra aqui, que é o rock, da maneira mais respeitosa possível, isso aqui a gente tem que respeitar muito, né, e isso aqui é, sim, amizade, é social, é amor, é, sim, batalha, é conquista, é muita coisa, isso aqui, né, school of rock, para mim, significa a escola do rock, então, é uma escola de respeito, é uma escola de atitude, então, você que gosta de rock, você que gosta disso tudo, continue com a sua atitude, continue batalhando por tudo, continue ouvindo as bandas, apoiando, que a gente vai estar aqui também, certo? É isso aí, obrigado, e até mais. Bom, Fernando, muito obrigada pela sua participação, pela sua colaboração, para nós é um imenso prazer recebê-la aqui no canal do Luiz, e espero que nós tenhamos aí muitas outras oportunidades para falar sobre música, sobre empreendedorismo, né, e muitos outros ações. Até a próxima, valeu! O Globo, foi Globo? Foi? Padrão Globo?